E aí, meu amigo, será que ela flopou ou não? Vamos falar hoje, meus queridos Badawan, da Tornado 300 2025. Vocês sabem que eu venho trazendo alguns dados interessantes, mas agora olhando aqui a abra a círcula, a gente já consegue entender mais a fundo de como que está sendo todo esse projeto no mercado brasileiro, que é o da Tornado 300. Quando ela teve o lançamento, né, eu já disse lá pra vocês que esse preço, se ela, a expectativa estava mil com o preço, se ela chegasse, né, ali abaixo ou até abaixo da Lander, né, que foi o que foi passado pra gente na mídia, que ela poderia chegar abaixo da Lander, essa moto ia vender demais, mas dada o preço que ela está chegando nas lojas, nós estamos presenciando os emplacamentos em baixa demais e, consequentemente, a produção também. Pra quem não sabe, a Honda, ela só produz o que vende hoje no mercado, tá? Não só a Honda, né, outras marcas também trabalhando desse jeito, mas é isso, meus amigos, as montadoras, elas só produzem o que vendem. Então, se elas não estão produzindo, alguma coisa de errada não está certa, né? Então, a gente está aqui pra debater justamente isso e eu peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like, vídeos mais profundos nesse nível só tem aqui no canal, tá? A gente não fala só de moto, só de lançamento, a gente fala tudo que envolve o mercado brasileiro em questão de produção, preço e tudo mais, tá? Então, é o best pra que você deixe o seu like, comenta aqui embaixo o que você acha, se a Tornado é um flop ou não é, comenta aí pra nós, estamos juntos. Lembrando também, se precisar de um seguro com o Retor Santana, na descrição está o link direto do WhatsApp dele, padrão. Deixa eu me ligar e falar que veio pelo Garage Notícias, beleza? Vambora! Pois bem, meus amigos, pra gente falar de Tornado 300, nós temos que ver como que estão os emplacamentos dessa moto. A gente já pode ver que no mês de julho ela teve 75 unidades emplacadas no mês de agosto, saltando, né, pra 882 unidades emplacadas no mês de agosto, beleza? Muitas dessas motos aqui foram de Test Ride, muitos também foram disponibilizados pra imprensa, né? Então, muitas não foram entregues, propriamente ditos, para proprietários, beleza? Mas algumas dessas motos aqui já estão aí para Test Ride, enfim, beleza? Mas, vale lembrar também que 882 unidades é um número bem considerável, né? Lembrando que a Bajaj, que acabou de chegar com o Dominar 400, no seu melhor mês, emplacou um pouco mais de 900. Então, esse número aqui não é um número baixo, tá? É um número, até o lado da Honda, é um número baixo pra Honda, no caso, né? Mas, não é um número totalmente ruim. Aí você até tá se perguntando, pô, Marlon, mas de 75 pra 882 unidades é um número bem interessante. Realmente é um número muito interessante lá da proposta da moto e o preço que chega, que é um preço muito alto, né? Então, a gente pode ver que mesmo tendo um preço lá em cima, a moto tá vendendo muito bem. E se a gente puxar aqui na produção da Fena Brav, vindo aqui pra Honda, por exemplo, né? Se a gente subir aqui na Honda, a gente já pode ver tudo num panorama muito mais abrangente. E olha só pra vocês verem como que é interessante, tá, meus amigos? Aqui na Abraciclo, a gente já tem dados internos da produção da Tornado, né? E a gente já pode ver que a moto já estava sendo produzida desde o finalzinho de junho, tá? Com 10 unidades. Mas no mês de julho, ela já produziu 990. Lembra que em julho, nos emplacamentos, tinha 75. E em agosto, tinha 880 unidades emplacadas. Beleza? O que a gente consegue perceber? Se a gente olhar aqui na XRE300 Saara, por exemplo, no mês de janeiro, ela produziu poucas unidades. Lembrando que a Saara e XRE300 compartilham a mesma nomenclatura, tá? Então, a gente não vê uma queda tão significativa aqui na XRE300. Mas, vocês podem ver que no segundo mês, já foi pra 5.400 unidades da Saara. No terceiro, também mantendo lá em cima a produção. E, por algum motivo, a Tornada 300, em vez de ter esse aumento na produção, lembrando que a Honda, tudo o que ela produz, ela vende, tá? Então, ela vende primeiro pra produzir. Quando faz uma venda, estoura o chassi lá na fábrica. Então, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então, no terceiro mês de produção da Tornada, a gente já pode ver uma queda de 490 unidades na produção da Tornada 300. O que será que aconteceu, né, meus amigos? Lembrando, mais uma vez, que tudo que a Honda produz, ela vende, tá? Ou seja, tudo que ela vende, ela produz, né? Vamos inverter aqui, porque pra ela produzir, ela tem que vender primeiro. Aqui tem consórcio, aqui tem um monte de coisa que não entrou, tá, meus amigos, na conta. Mas, nada muda o fato também, que em agosto, em vez de ter um aumento na produção da Tornada, teve uma queda de 490 unidades, perdão, de 490 unidades, totalizando 1.600 unidades em 3 meses. Se a gente puxar, mais uma vez, pra XRE 300 Saara, em 3 meses, já passava das 14 mil unidades em placadas, tá? Mas, produzidas, perdão, 14 mil unidades produzidas em 3 meses com a Saara. E a Tornada, em 3 meses, tá dando 1.600 unidades, tá? 1.600 unidades é um número baixo, tá, meus amigos? É um número bem baixo, se a gente levar em consideração que tudo que a Honda vende, ela produz. E se a gente puxar, aqui agora, na WebModels, a gente consegue entender muito bem o que está acontecendo. E é aqui no site WebModels que a gente consegue ter um pouco do termômetro do que pode estar causando essa queda na produção, tá, meus amigos? E, consequentemente, queda nas vendas também. Nós estamos vendo isso acontecer também com a Saara. A produção tá variando um pouco, mas a Saara ainda, ela tem filas de espera, obviamente. Mas, na questão, assim, de entrega pro cliente ali, na produção, pra diretamente ir pro cliente, a gente pode ver que teve uma queda também. Enquanto a Lander tá voando, Saara e Tornado que acabou de chegar. É lógico que é o terceiro mês da moto ainda. Tem muita coisa que a gente tem que acompanhar, a gente tem que esperar o próximo mês. Mas é um dado muito curioso. Eu nunca vi um lançamento da Honda no terceiro mês produzir menos, tá, meus amigos? Pode ser que tenha acontecido algum problema de insumos, né? Pode ser que tenha algum problema sobre ali na sua cadeia de suprimentos, mas eu acho um pouco difícil, tá? Geralmente, quando a Honda, ela lança algum produto, sim, ela já tem um breve estoque de peças, tá? Então, eu acho que isso quer dizer uma queda nas vendas, tá? Lembrando, mais uma vez, eu já falei um monte de vezes nesse vídeo, mas tudo que a Honda vende, ela produz. Ela não produz pra vender, ela vende pra produzir. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E aqui a gente já consegue ver como que está a alucinação do lojista da Honda de tirar, né, 10 mil reais em cima de uma moto dessa. Lembrando que esse PPS aqui da primeira loja, tá, ela tá no site da Honda 27.650, que já é um preço inimaginável pra uma moto dessa, né? Que não tem nem pintura no plástico. É um plástico comum, é um plástico simples no tanque, na carenagem, tudo nessa moto. Em questão de carenagem, é simples, o banco é simples, porque a proposta da moto é justamente essa. Mas nunca que uma moto dessa vale 27.650 reais. E agora, quando chega na loja, o lojista vai lá e estoura um preço de 37.900 reais. Tem uma foto, uma pop do nada aqui no meio do anúncio. Não dá pra entender. Mas é uma coisa assim que a gente fica meio que pensando, né? E tem um detalhe aqui também, que muita gente tá deixando passar. As Tornado que estão chegando no mercado agora são 24, 25, meu Deus abençoe. 24, 25. Isso aqui pode ser, não tô falando que vai acontecer. Mas pode ser uma janela, uma oportunidade que a Honda pode usar pra aumentar o preço da Tornado, tá? Aumentar de leve. Ah, não, agora é 25, 25. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então é isso, meus irmãos. Estamos vendo uma queda na produção da Tornado. Não é nos emplacamentos, é na produção. Olha só que coisa interessante, né? Então, se no mês agora emplacou 800, né? 800, 900 unidades de Tornado, em setembro, os emplacamentos tendem a cair muito mais. Vamos acompanhar. Tô aqui pra acompanhar o mercado. Tô aqui pra atualizar vocês sobre os números de emplacamento, pra vocês saberem como tá o termômetro de mercado. Esse é um tipo de conteúdo que poucos canais fazem. Então, eu me predispus aqui a fazer esse tipo de vídeo pra você. Então, eu peço pra que você senta o aço nesse like, galera. Senta o aço no like porque é de grátis, beleza? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando que segura o correto Santana. Principalmente você que quer comprar o Morda Ronda, hein? Não antes de segura, hein, meu querido? O Brasil não tá pra amador. Fechou? Tamo junto. É nóis. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração. E fui! Tchau!